É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Perde tempo não, é nóis que tá na bala É nóis mesmo, meu irmão, já ouviu falar? Brasília, porra, vou nem falar quem é DJ Kelvin tá na bala, porra Tá jogando tua buceta pro bonde Tá jogando tua buceta pro bonde DJ Kelvin que te pega, que te palmear de longe DJ Kelvin que te pega, que te palmear de longe Vai jogando tua buceta pro bonde DJ Kelvin que te pega, que te palmear de longe DJ Kelvin que te pega, que te palmear de longe Todo atencioso Com amor no coração É carinho do carinho Quer solcar não? Eu dou cá, tucadão É carinho, eu dou cá e eu quero solar não Eu dou cá, tucadão É carinho, eu quero solar não Eu dou cá, tucadão 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 Tucadão